Uma cena que chocou o mundo. As imagens mostram o momento em que biólogos retiram um canudo de plástico da narina de uma tartaruga. O caso aconteceu em 2015 na Costa Rica, mas ainda é utilizado para ilustrar o mal que esse tipo de material representa para o meio ambiente. Estima-se que 90% das espécies marinhas tenham ingerido produtos de plástico em algum momento da vida. O que muita gente não sabe é que esse canudo de plástico que usamos em poucos minutos leva mais de 400 anos para se decompor. A boa notícia é que já existem opções para substituir esse vilão. É fácil encontrar por aí canudos de papel, de inox, bambu e até de vidro. Mas você já ouviu falar em canudos de trigo? Pois é, eles já existem. A ideia é da Sara e da Priscila. As irmãs ficaram sabendo dessa alternativa numa conversa de família. Foi numa conversa de domingo quando a família estava reunida na praia, conversando sobre sustentabilidade, sobre o lixo encontrado na praia, na areia. O meu pai comentou com a gente que lá no passado a avó dele produziu o canudo do talo do trigo. E a gente achou super interessante a ideia e questionamos, né? E ele explicou que na época eles cortavam o talo do trigo e até revendiam no comércio local. E a gente ficou com aquilo na cabeça, depois começamos a estudar e vimos que realmente era viável correr atrás dessa ideia. Para viabilizar a ideia, elas percorreram um longo caminho. Eu fui na floricultura, comprei um maço de trigo, assim como esse, né? Comprei um maço de trigo, olhamos aqui na pontinha dele, vimos que realmente é um canudo, né? Que ele é vazado, daria para fazer um canudo. Cortamos eles num tamanho ideal, tamanho do canudo. Fervemos, né? Por vários minutos, 100 graus Celsius e fomos testar em várias bebidas. Então ele não amolecia na bebida, mesmo fervendo ele não amoleceu, não quebrou e não deu gosto nas bebidas. Então pensamos, perfeito, né? É um canudo. Os canudos medem 20 centímetros e podem ser utilizados em qualquer tipo de bebida, quente ou fria. As vantagens do produto são muitas. As pessoas hoje utilizam muito copos, pratos, canudos descartáveis. E isso gera muito lixo para a natureza. Então a conscientização de você utilizar um canudo que seja compostável, que você pode jogar ele no lixo orgânico, ele vai para a natureza, é composto, vira um adubo para as plantas, para a terra, ele não vai gerar resíduo e não vai machucar nem agredir o meio ambiente. É claro que trouxemos essa novidade para as ruas. Será que as pessoas aceitam trocar o canudo de plástico pelo canudo de trigo? Estamos aqui com a dona Marli, vamos ver se ela topa fazer essa substituição. Vamos lá, dona Marli, vamos trocar o canudinho de plástico? O que a senhora achou do canudo? Dá muita diferença? Não, não dá muita diferença. Achei até melhor que ele parece um pouquinho maior, a haste dele parece um pouquinho mais fácil de sugar o suco. O que você achou? Mesma coisa. O cuidado do meio ambiente, acho que é muito importante no dia de hoje, quando eu cuidar da fauna, da flora, acho que é uma iniciativa bem bacana. Os comerciantes também estão de olho nessa novidade. Esse restaurante, por exemplo, já substituiu os canudos de plástico pelos de trigo. Há um ano atrás a gente viu começar a surgir a necessidade de abolir o plástico e tinha que começar por algum lugar. Então, como começou a surgir na mídia a história das tartarugas, que o canudo de plástico era maléfico para elas, o objetivo é um dia não usar mais plástico para nada e ser tudo biodegradável, reutilizável. Então, espero que, acho que a gente está no caminho. Música 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 Música